Olá, soldados! Cadô aqui! E como de costume, na segunda-feira já vamos a um Battle Vlog aí de avisos da semana e coisas que vão acontecer e que estão acontecendo. Hoje falaremos sobre quatro assuntos, então antes de já ir sair comentando, presta atenção no vídeo inteiro, aí depois você deixa seu comentário aí embaixo. Tá passando um avião, brother! O primeiro assunto que eu quero falar hoje é sobre as críticas que normalmente eu acabo tendo nos meus vídeos. Eu sei que muitas vezes eu acabo errando e vendo grosseria em comentários que acabam não tendo grosseria e acabo até dando respostas cortadas. Eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa e eu também erro do mesmo jeito que outras pessoas também erram. Eu não sou diferente de vocês, eu sou igual, então eventualmente eu posso errar, e eu posso ter dias que eu não estou bem e acabo sendo mais grosso. Porque assim, na internet a gente não consegue conhecer muito bem as pessoas. Eu sou uma pessoa, na vida real, que eu sou muito tranquilo, eu sou muito de boa. Só que tudo isso aqui, o canal, ele cresceu de uma forma muito rápida e tudo isso aqui é novo pra mim. Então, se vocês verem, eu leio todos os comentários, todos os comentários que vocês colocam nos vídeos, eu leio. Eu não tenho como responder todos, porque normalmente são mais de 200 comentários nos vídeos, então eu não tenho como pegar e responder todos, é inviável. Por isso que eu faço as lives e é por lá, nas lives, que eu acabo mais interagindo com vocês. E sim, nesses 200 comentários, existem muitos comentários que acabam só metendo pau em mim. Então, dependendo do dia, se me pegar meio já entortado, eu acabo dando respostas cortadas, tipo, cortando as pessoas, até sendo meio grosso, quando a pessoa não tem essa intenção. E só no dia seguinte, eu acabo vendo que eu acabei errando naquilo lá. Na maioria das vezes que eu acabo fazendo isso, no dia seguinte, quando eu revejo tudo que eu respondi, eu acabo entrando em contato com a pessoa e falo, ah, realmente ali, eu vi que você não foi grosso, me desculpa, eu errei e eu assumo o erro. Então, eu só tô falando isso pra deixar bem claro que também, eu também erro. Às vezes, eu acabo sendo grosso quando não precisava ser grosso. E se um dia eu acabei sendo grosso com você, quando você não tinha intenção de me atacar ou de me ofender, então, eu já deixo aqui meus mais sinceros pedidos de desculpa. E vamos pro segundo assunto do Battle Vlog, que é em relação ao calendário fixo de séries que a gente vai ter. Por enquanto, só tem três séries que já estão confirmadas com dias fixos. A primeira é o Cadunation, na segunda-feira. O segundo é o Sobrenome Agressivo, na terça-feira. E o Drum Master, na sexta-feira. Sim, então, segunda-feira, vamos recapitular. Segunda-feira, Cadunation. Terça-feira, Sobrenome Agressivo. E sexta-feira, Drum Master. Isso não significa que não possam ter outros vídeos também. Mas, a priori, esses vídeos vão ser os vídeos garantidos daquele dia. O único problema que eu tô tendo é que eu não tô conseguindo gravar vídeos previamente. E isso já é ligado até o próximo assunto. Eu vou fazer, guys. Olha só essa ideia. E essa é a mais importante, presta atenção, que eu quero que você deixe sua opinião nos comentários. Durante uma das lives, eu tive a ideia de fazer o seguinte. Quem acompanha o canal sabe que a próxima live 24 horas vai ser na live de 40 mil inscritos. Só que eu tive uma ideia diferente. Eu pensei em fazer o seguinte. Todo mundo sabe que tá rolando a rifa aqui no canal, da fonte Corsair 950W. Porque eu tô precisando trocar minha fonte pra pegar uma modular pra eu poder colocar mais HD no meu gabinete. Porque não tem espaço por causa dos cabos. Então, aí que veio a ideia brilhante. Que é o seguinte. Vamos fazer uma live especial da rifa. E ela vai funcionar da seguinte forma. Cada número que as pessoas comprarem vai equivaler a 15 minutos de live. Isso significa, por exemplo, se vender... Isso significa que se vender, por exemplo, 4 números da rifa, é 1 hora de live. Se vender 8 números da rifa, são 2 horas de live. Então, eu ainda vou fazer um vídeo explicando direitinho como é que vai funcionar. Mas isso vai dar a possibilidade de acontecer outra live de 24 ou até mais horas. Baseado na venda da rifa. É óbvio que eu vou fazer um esquema tudo direitinho. Pra ter confirmação de pagamento. E a gente vai pré-agendar essa live. Vão ter coisas assim. Tipo, ah, o fulano de tal comprou uma rifa. Vai ter um salve especial pra pessoa. Tal, todo esse esquema. Pra gente conseguir finalizar essa rifa logo. E eu já sortear. Porque se não, cara, vai passando, enquanto não vender os números, vai passando o tempo, vai passando o tempo. E acaba não saindo nunca a fonte, tá ligado? Então, é uma ideia ainda que eu estou bolando. E eu quero a opinião de vocês. Vocês acham que seria legal? Se eu não me engano, ainda tem 100 números livres na rifa. 100 números daria 1.500 minutos. 1.500 minutos, estou fazendo o cálculo aqui, porque obviamente, né? Dá 25 horas de live. Então, se a gente conseguir vender todos os números, a próxima live de especial da rifa seriam de 25 horas. Se vender todos os números. E é a intenção, no caso. Então, deixa aí nos comentários o que você achou dessa ideia. Que é muito importante. Eu tenho esse feedback de vocês pra eu saber o que eu vou fazer. E o último assunto, e o assunto até mais importante do vídeo, é sobre o tuitaço que a gente falou que ia fazer em relação ao preço. Esse tuitaço, guys, basicamente ele vai ser a nossa cartada final, tá ligado? Vai ser o nosso checkmate. Porque a gente já usou todas as possibilidades que a gente tinha pra tentar diminuir esse valor do jogo. Então, o tuitaço, ele vai ser a coisa mais importante, que a gente vai ter que ter o foco maior possível. Pra gente conseguir fazer direito e ver se a gente consegue pelo menos uma resposta dos caras lá de cima da IEM. Então, se você não tem um Twitter, já crie um Twitter, já fique esperto. Que eu acho que ainda essa semana a gente tira isso do papel. Se não sair essa semana, no máximo semana que vem. E como eu já disse, vai ser a nossa cartada final. Se isso não funcionar, do jeito que a gente vai fazer, que eu não vou revelar ainda pra não estragar. Se isso não funcionar, eu, sinceramente, eu não vejo outra forma de a gente conseguir reduzir esse preço. Então, vamos ter foco total nisso. E vamos continuar batalhando pra ver se a gente consegue diminuir o valor dos jogos. Não só pra PC, mas pros consoles também, relacionado à mídia digital. A gente não entra aqui na questão de mídia física. Porque a gente sabe que mídia física é mais complicado. Mas então é isso aí, guys. Não esqueçam de deixar a opinião de vocês aí em relação à live da Riffle especial. Vamos ver se vai rolar. Se vocês acharem uma boa ideia, se acharem bacana, a maioria, então aí sai do papel. E o pior, sabe o que que é? Cara, outra live de mais de 24 horas. Vai ser mais, vai ser 25 horas aí. Meu Deus do céu, já vou ir comprando 50 litros de energético. Se der certo, né? Se for rolar. Fechou, guys? Não esquece de deixar um like nesse vídeo, compartilhar. Me siga em todas as redes sociais que estão aí na descrição. Entre no grupo do Facebook, que é por lá que você fica sabendo as novidades do canal. E até mais tarde. Fechou? Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.